E aí galera, quem falar é o Mp3GP3 e vem hoje aqui com mais um vídeo pessoal, mais um episódio da nossa série aqui E a gente tinha movido as nossas tropas pra China, não é porque a gente tá em guerra com eles Vamos lá ver então, e o nosso... Acabei de reparar que a gente pode, né, upgrade aqui o nosso general Então eu acabei de fazer isso, vamos ver onde é que estão as nossas tropas Elas tão se movimentando, então hein Vamos ver se dá pra gente pedir... Passagem pra alguém, né Deixa eu ver o pessoal da Nato, quem é que é Bélgica a gente já pediu pra passar, né Checoslováquia, opa, Checoslováquia Alemanha Hungria Quênia Estados Unidos já tá... É, já tá... Ah, Cuba Só pra gente poder passar aí, né, pelo território dos aliados, dos nossos aliados Bem... Ahm... É, pessoal, a gente tinha derrotado a França, né Calma aí com isso aqui A China pôs suas forças nucleares em alerta Ui, e a França também Mas a França nem tá aqui, velho, onde é que a França tá? Tá... Ahm... Tá aqui no meio do nada Tá ali Ok, República de Bahraim Da Arábia A Arábia tem dois fantoches já Tem aqui também Bem, a gente... Vamos por aqui Porque a produção tá bem boa A produção de armas tá bem boa, pessoal E as nossas divisões tão... Vão ir pra aqui, vão ir pra aqui, vão ir pra aqui Elas vão ir diretamente lá pra China, não vão? Exatamente, ok Lá pra Coreia, né, quer dizer Porque a gente tá aqui... Eu pus as ordens pra Coreia Deixa eu ver uma coisa, pessoal A gente tem algum fantoche... Não Não A gente tá exportando muita borracha e muito tungstênio E alguns materiais preciosos Ok, ok, ok Opa, e por que que aqui tava falando Que a gente tava em dívida? Quer entender essa? Tava falando aqui em algum lugar que a gente tava em dívida Ou não? Não Essa é uma impressão minha É, porque no episódio anterior a gente pagou as dívidas aí Todas da Inglaterra, basicamente Pra ganhar, né Pra ganhar uma... Um pouco de influência neles Mas esse aí, calma aí, pessoal Deixa eu reduzir aqui a linha Aqui O que que tá? Velho É assim, ó É assim Aqui Até assim É assim Bem As nossas divisões já estão aqui na Índia E as amarelas estão Hum Vamos ver se tá ali, não sei porquê Mas é isso, pessoal Já falei, né É assim que a gente acabar aí Toda a treta aí com a China e tudo mais A gente tem que ver se a gente parte pra... Pro México aqui Pro México E se estabelece mais aqui, né No... No... Na América do Sul, né O Brasil também é um Colossus Que ele tem que ir mais cedo ou mais tarde Mais cedo ou mais tarde O Brasil tem que ir, pessoal Desculpa lá, mas Tem que ser, né, velho A gente não pode, né Bem Os nossos guerreiros Já estão chegando Opa E aqui Vamos melhorar aqui também, né, pessoal Hum... Vamos... Vamos um pouquinho no negócio do... 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 Ai... Só um pouquinho Assim, só um toquezinho Que é isto Ok Hum... Hum... É, aqui não dá pra fazer nada Não, isso aqui não quero Se fire nada Será que a gente faz isso aqui Só pra desaparecer? Vamos integrar Beleza Vamos fazer isso tudo aqui Assim, tudo que der pra gente fazer Isso demora... Nossa, demorou um ano, velho E o outro também Só pra... Só pra desaparecer aqui a opção Ah, não O outro é 200 Ok O mesmo partido foi reeleito Opa Olha quem é ele Olha quem é ele aí Líder dos Estados Unidos Os Estados Unidos mudou de líder durante guerra Isso aí não costuma acontecer Vamos ver o que ele vai fazer ali, né Agora Vamos ver o que ele vai fazer Opa, as nossas divisões já estão chegando aqui, pessoal Já estão chegando já Já estão chegando nossas divisões E vamos ver se a gente consegue, né Fazer diferença aqui no campo de batalha Opa, aqui já vi onde é que a gente consegue fazer diferença E aqui também Show É isso aí É isso aí Opa, não Hum... A nossa participação 9% Tem vários aí sem facção A gente podia ver se criava a nossa própria facção, né, velho Eu não tenho espírito nacional pra criar facções Eu queria saber como é que eu consigo, né Esse espírito nacional aí pra criar facções, velho Eu queria poder Tinha que ter aqui na parte política Mas pronto, né Acontece Acho eu Pronto Não dá, não dá, olha Bem Hum... Como sempre a gente tem que ver se a gente consegue encurralar Algumas divisões, não é E é isso que a gente vai fazer atualmente Ok, já E eu tava vendo, pessoal A gente tem que começar a focar nessas tecnologias, hein Aqui Nuclear e não sei o que Tecnologia nuclear Vamos começar a pesquisar isso aí Pouco a pouco assim, pessoal Nem que seja assim de vez em quando A gente tem que já focar nisso, hein Sério mesmo, hein, pessoal A gente já tem que focar nisso aí Porque é complicado Vamos perguntar pro território O que eles podem passar pelo território deles Só naquela E aqui Ah, eles tão reforçando, velho Eles sempre reforçam Aqui Aham, aham Pra onde é que a gente pode quebrar aqui a linha Vai ser uma guerra demorada, hein, pessoal Vai, vai Nossa, e aqui É que também é do outro lado do rio, né Então fica meio complicado de atacar E aqui Será que a gente consegue fazer um avanço Não, né, filhão Exato Ok Vamos gastar o nosso 200 de poder político A gente demorou pra ganhar aqui Nesse negócio Só pra desaparecer Que é o negócio da unificação centro-americana O pior de tudo ainda É que a gente tem todas as divisões aqui, né Nesse teatro aqui Na campanha da China Ok Se a gente conseguir pegar aqui É bom, hein Se a gente conseguir pegar aqui É bom, hein, pessoal Se não me engano Tem ali uma Uma base naval Ok Deixa eu ver armamento melhorado aí Vamos pôr aqui, então Antitanques melhorados Bem Vamos deixar eles atacando de vez em quando aí A gente, né Não tem problema E eles invadiram a Rússia A Rússia invadiu eles Eles invadiram aí Algumas pá Eles invadiram aí A Rússia, hein É só que a Rússia está invadindo aqui Se eu mandar as divisões pra ali Será que é melhor? Porque aqui tem muita concentração De... Deixa eu mandar esse cara aí Aqui Eu vou mandar um deles E ali ver E depois Ele conta pra gente, né Como é que é Ou será que eu posso mandar um attachment Sem data cheio Pra você Ok É, a gente pode furar por aqui, pessoal Olha isso Olha pra isso E é ali mesmo que a gente vai, velho Não vai ter suprimento pra ninguém Mas... Desde quando que isso foi problema, né, pessoal Hoje Aqui já Aqui já Vamos gastar o dinheiro Vamos comprar aí O negócio Que eles querem, né Pelo amor de Deus A gente está comprando Armas dos Estados Unidos Sem parar E comprando coisas Sem parar também E a gente tem E a gente tem poucas armas, hein Pra nossa produção A gente está perdendo muita arma, hein Quantos homens a gente já perdeu até agora Podia ser mais Podia ser mais A gente perdeu muito na França, hein E na China a gente já perdeu um bom Uma boa quantidade também Infelizmente Bem O pessoal tem tudo pra lá de trem Tendo rápido O pessoal vai começar a chegar aí E a gente vai furar aqui Porque aqui, ó Duas, uma Duas, duas, duas Tudo bem que tem tanque Não sei o que, né Mas... Bota calma Bem A gente tinha que Ver se vazia também, né O que que era isso Que a gente estava fazendo Ah Esse aqui é o Soldado 2 A gente tem que ver se Começa a fazer Divisões de tanques, pessoal É Batalhão de tanque Batalhão de tanque 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 Pra poder furar as linhas aí Do inimigo, né Nicaragua Força Não é Força Força Acho que é assim, né Blindada Depois a gente põe mais uma Companhia de tanque Não, não, não Não faz sentido Mas é esse aí Esses caras vão ser Pra furar as linhas aqui Tá ligado Tum Pra furar as linhas Porque eles tem muito Muito ataque pesado Então eles vão furar aí As linhas Do inimigo E... A Mongolia também Deixa a gente, né Eu podia ter perguntado Pra eles antes Se eles deixavam passar Seria melhor Mas pronto Será que a gente pesquisa 2G já? Ou aqui Vamos fazer esse aqui Dá um research speed aí Bonzinho Não sei o que Deixa eu ver se tem mais alguém Que deixa a gente Passar pelo território E Itajikstão, ó Os Bequistão também Caso a gente precise Depois, né Aqui We don't know Paquistão não Aqui não Ver se tem mais alguém Que deixa a gente Fazer aí Ingloslávia Caso a gente precise, né Pessoal E caso nossos barcos Precisem também Luxemburgo É Vamos lá Ó, já estamos chegando Já estamos chegando aqui Já estamos chegando aqui Vamos lá A festa vai começar É aqui, pessoal Em Xinjiang É aqui que a festa começa Bem Vamos pôr aqui também Pra ter 20 Pra, né Porque tá aqui sempre Em déficit, velho Entendendo essa não Bora lá Dinamarca saiu da União Europeia A gente vai ter que quebrar por aqui Acho eu, hein, pessoal Antes que a gente mandem reforços E antes que a gente perca Suprimento e organização Esse aí E eles Tem ligação aqui? Tem ligação aqui? Não Vamos ligar aqui Pro nosso aliado Fazer esse aqui, né Pra ele E vamos pôr aqui Hum, não dá Mas vamos aumentar esse aqui Aí E aqui tá falando Que tá tendo suprimento Então vamos pôr já assim Vamos aí Eles só podem reforçar de trás Porque se reforçarem da linha Se mandarem de um lado pro outro Eles vão deixar uma parte fraca Então Por enquanto Acho que a gente consegue fazer, hein Opa, e ainda tem gente pra chegar, é? Ah, ainda tem alguns aqui pra chegar Dos amarelos E dos vermelhos também Pessoal, pra quem não sabe Eu não fiz paz com os franceses Porque eu não sei se eu vou ficar Com as coisas deles ou não Opa, esse aqui é pra gente ganhar mais um Snod pesquisa Ok Bora Hein, pessoal Porque Eu ainda não fiz isso aqui Porque eu não sei, né Se Eu vou ficar com o território que eu peguei Ou não E mesmo assim Eu prefiro tratar dos assuntos Na conferência de paz A conferência de paz É melhor A gente vê o que tem O que que pode acontecer lá Mongólia seria um país da hora Pra jogar, hein, velho No meio de dois colossos aqui Seria um país bem da hora Pra jogar, hein, velho Você invade aqui Com o paraquedista Você invade Sei lá O botão Ou o kirigistão E não sei o que E depois vai ir avançando, né Porque é o único jeito Que tem, né, velho Nossa Mano de reforço pra ali Você tá doido E aqui dá pra avançar? Dá, dá Dá, dá É, aqui tá Tá ruim Suprimento, hein, pessoal E daqui a pouco Vai chegar mais gente Então Vamos lá ver Como é que vai ficar Eu pus Todo o meu poder aqui, né Pra poder Melhorar A questão do Suprimento Bora, bora, bora Falta mais pra chegar ainda É, ainda tem uns Ok, a gente avançou ali A gente avançou ali Vamos continuar, né A gente conseguir avançar mais Ó, a gente vai ter três tiles A gente vai dividir eles Em três tiles O que interessa é isso Porque a gente aqui Tem mais divisões Então a gente pode avançar mais, né A gente tem mais oportunidade Do que eles E é esse tipo de vantagem Que a gente quer Ok, tô chegando mais reforços Não sei quem é de Anitafa Não quero saber Ok, ok Ok, a gente tem aliados aqui Defendendo essas zonas aí De interesse O que é bastante bom Caso algum Ataque paraquidista Possa acontecer na área Eles estão reforçando pra aqui Ok Então a gente vai avançar pra aqui Antes que eles vão pra lá Porque eles vão querer ir pra lá também Como é lógico Eles vão deixar a linha de frente Sozinha Vamos avançar pra ali Ok, agora eu tô indo E reforço pra lá Enquanto ele aguenta Ele tá perdendo Mas enquanto ele aguenta É o tempo suficiente É o tempo suficiente Pra chegar em reforços nossos E Esse aqui Distraem aqui Enquanto que Esse aqui Faz isso aqui E depois a gente Como é lógico Reforça lá Novamente Muito bem Ah Não, não Eles reforçaram de outro lado Ah não Tá indo reforçar ali Ok Perfeito Vai lá rápido Ok E agora Vocês param E agora Tão indo reforço pra lá Não sei se ele vai conseguir aguentar Se ele não conseguir aguentar A gente manda umas Reforço e emergência daqui Mas não Já chegaram ali os reforços E já conseguiram Eu vou estar te pedindo Pra você avançar mais um pouco Não deu Esse aqui Mesma estratégia Segura eles Avançam ali E os reforços Já vão chegando É isso mesmo pessoal É assim que tem que ser feito Né velho Porque senão A gente né Até calma E tudo isso Não sei se vocês já repararam Eu tô tentando Encurralar eles Ó Tô Assim Se a gente consegue Fazer uma brincadeira Né Opa Ali Mas vamos deixar ele atacando ali Pro outro poder avançar Ó Talvez ele tava avançando pra ali É o que eu ia dizer E ele tava mesmo avançando pra ali Ok A gente tá fazendo muitos Mas muito bons avanços Né pessoal Tá cá ali Só pra distrair Mesma história de sempre Vamos esperar o reforço chegar Esse aqui Ainda não vamos deixar ele avançar Porque senão ele vai ser encurralado Né Só um avançando Depois deixa o território pra trás livre Não interessa Esse aqui é que tá fraco Ok Já avançou pra ali o reforço Eles aqui já pararam de atacar Dois pra ali Esse aqui Segura que não custa nada Aí Já tá Aqui é que eles tão perdendo Isso não é bom Mas já vão pra lá Reforço Com certeza Vamos ver se a gente consegue Encurralar esse tanque aí Era uma boa Não era Ok Não sei se a gente vai conseguir Encurralar esse tanque Tá indo alguém pra ali É que a gente tem que ficar com esse território Por onde mais que a gente tá Pode ir Que a linha agora tá ficando fina Aqui Será que dá pra avançar aqui Já que ele tá atacando A gente ataca né Porque ele tá Com suprimento baixo E a gente podia tirar esses dois aqui Só pra a gente ter a linha de trem Pra aqui Ó a gente tem aqui uma interseção hein Que era bom a gente ter ela No nosso comando Tem a cidade aqui Que é de onde vem E o aeroporto aqui E o aeroporto é uma boa A gente tem o aeroporto do nosso lado aqui Vamos tentar avançar pro aeroporto Porque com o aeroporto A gente talvez consiga garantir A nossa superioridade aérea Naquela zona né Então Isso aí é uma coisa Que a gente quer de certeza A música não tá muito alta pessoal Aí Não sei se agora tá mais baixa Mas Aqui Um Já tá bom E um também Aqui Um deles Pra reforçar E daqui Pode ser mais um também E daqui pode ser mais um Se a gente consegue tirar eles daqui Só pra interligar aqui a linha E ele parar de atacar ali também Parar de atacar já parou Ok A gente já Vamos dar mais um Vamos dar um toquezinho Nessas tecnologias todas Principalmente agora A gente vai ter um novo Slot de pesquisa Né pessoal Toma alta Calma Ok Vamos lá Bora Ok Aqui parou Aqui era bom também A gente avançar Mas por enquanto Vamos concentrar Nossos esforços aqui Provavelmente depois dessa Eles vão atacar Porque alguns dos nossos Fronts vão ficar Mais fracos Tendo em conta que as nossas Divisões vão avançar Pra esse novo território Aí Então provavelmente eles Ataquem em algum desses Fronts aí Pra tentar pegar oportunidade Né Deixa eu ver O que a gente pode fazer Aqui agora Vamos fazer o nosso próprio Programa espacial Né A gente precisa É bastante importante Satélites e tudo mais Opa Aqui Isso é uma divisão de Especiais Né Então eles não são muito Fortes Eles são extremamente Profissionais e qualificados Mas não são Não estão em grande quantidade Então É muito fácil pra gente Né Tratar ali do esquema Nossa Já vi pessoal Vídeo com 21 minutos Eu vou fazer o seguinte E né A gente tá muito Perto de ganhar aqui O conflito contra a China Só que Né Já tá passando aqui Do tempo Do Da hora que tinha que ser Né pessoal E É Mas a gente já fez um avanço Bem gigante Aqui Olha aqui Já fez um avanço bem gigante E eu acho que esse barulho Bugou Acho que esse barulho bugou Mas pronto Mas é o seguinte pessoal Esse episódio vai ficando por aqui Nossa Acabei de ver agora também aqui A Coreia do Norte Tá quase cortando A Coreia do Norte não Nossa A Coreia do Norte Já não existe Já foi anexada A Coreia tá quase cortando Aqui eles E encurralando Muitas divisões Aí a Coreia tá fazendo Grandes avanços aqui Mais que a Rússia Até né Com Pronto Eles tão usando muito A Rússia tá ajudando muito Como é lógico Mas eles tão aqui fazendo Grandes avanços aí Ajudando muito E a gente aqui por outro lado Também tá contribuindo muito Pros esforços de guerra Só que a nossa Participação na guerra Tá 8% só O que é muito ruim Quem é que tá com muito? 29% Os Estados Unidos 38% a Rússia Eu acho isso Mal aí hein pessoal Acho que a gente Devia ter mais A gente devia Né A gente precisava de mais Mas pronto Eu não me importo Eu podendo pegar um pouco Eu podendo pegar A França inteira Porque eu invadi ela inteira Sozinho né Vamos lá ter calma Sem contar que pronto Os Estados Unidos Talvez pegou isso aqui Mas A França inteira Fui eu sozinho Que peguei Mas é isso aí E por que que isso tá vermelho aqui? É do Reino Unido é? Ah porque era da França É ok Reino Unido talvez possa ter invadido isso Não tem problema Invadiu ali também Liberou e não sei o que Ah já me devolver Meu território de volta Obrigado 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 Agradeço Agradeço hein Agradecido Ok Mas é isso pessoal Nessa conferência de paz Dessa guerra Eu ficando com a França inteira Ou com grande parte da França E com alguns territórios aqui da China Já fico feliz Já fico feliz Opa E ó O Reino Unido Invadiu aqui É isso pessoal Eu podendo aí Pegar uns territórios aqui E grande parte ali na França Que eu fiz tudo Já fico bem contente Porque depois né A gente vai ter que iniciar Uma operação aí Contra a NATO E Vai ser complicado vai Vamos ver se a gente pega a Suíça né Luxemburgo agora também Que tá aí de boa e tal Mas alguns países aí Itália também Mas é isso aí pessoal Vou fazer o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Nossa a Itália até Ficou grande hein Pegou alguns territórios aqui Pegou aqui Pegou aqui A Itália tá 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 Só falta Vaticano aqui O Samarino Pra deixar o Border Guard aí de lado Mas é isso pessoal Vou fazer o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Valeu falou Fui